A guia de honorários é para cobrança de procedimentos realizados em pacientes internados. Então o médico foi lá no hospital, fez a cirurgia e falou para você, fez a cirurgia hoje, tem que cobrar, e aí você vai cobrar por quê? Porque ele é credenciado à operadora de saúde, e aí ele pode fazer essa cobrança, certo? Então a gente tem que prestar atenção primeiro. A primeira parte da guia, que é essa aqui de cima, ela faz relação da guia de honorários com a guia de solicitação de internação. Como assim? Ela vai colocar aqui, ó, número da guia de solicitação de internação. Para ele fazer a cirurgia, esse paciente teve que solicitar a internação, né? O hospital teve que solicitar a internação. Então essa guia de solicitação de internação é a guia principal desse atendimento. Então essa guia de honorários, ela vai estar ligada a essa guia de internação aqui. Abner, como eu faço para conseguir essas informações? Uma, o médico pode te passar essas informações, ele já vai estar lá no hospital, ele pode passar lá no setor de internação, ou no setor de prorrogação e pedir essas informações, né? Ou você pode ligar para o hospital, ligar, ó, trabalho com médico tal, ele fez aí cirurgia tal dia, com paciente tal, e eu preciso de algumas informações, número da guia de solicitação de internação, a senha de internação e outras mais, né? O número da carteira, a gente já sabe, tem que prestar atenção no nome do beneficiário, né? A novidade da guia de honorários é que você tem as informações do local onde o procedimento foi realizado, né? Que é o nome do hospital, CNPJ do hospital, e aí você precisa pedir ao hospital, né? O CNPJ, né? E o nome completo da razão social, para você colocar, para você digitar, e o código do CNES do hospital. E aqui o nome do profissional que realizou, né? Dependendo, se ele for pessoa física, vai estar o CPF dele e o nome dele. Se ele for pessoa jurídica, vai estar o CNPJ dele e o nome da clínica dele, né? A clínica que você trabalha. Outra informação é a data do início do faturamento e a data do fim do faturamento. Aqui está dizendo que o paciente teve, se internou no dia 10, teve alta no dia 12, tá? Ah, Bnei, eu vou cobrar essa cirurgia, mas o paciente continua internado, porque teve complicações, né? Eu posso cobrar mesmo o paciente estando internado? A maioria das operadoras você pode cobrar, mesmo o paciente estando internado. Se ele estiver internado ainda, a data de fim do faturamento vai ser a data que você está cobrando aquela guia, tá? Algumas operadoras você não vai conseguir cobrar, né? Enquanto o paciente estiver internado, porque não liberou guia, né? Tem umas operadoras que são mais chatinhas. Mas a maioria você consegue. Então, só prestar atenção nisso. Data início, data final. E aí, a gente tem a segunda parte, que é a parte das informações dos profissionais envolvidos, né? E dos procedimentos que foram realizados. Então, aqui eu tenho dois procedimentos realizados. Eu tenho que colocar o nome do profissional duas vezes. Três procedimentos, tenho que colocar o nome do profissional três vezes. Quatro procedimentos, nome do profissional quatro vezes. E assim por diante. Na guia de honorários, o mais comum é você fazer uma guia para cada profissional. Então, se eu tenho essa guia aqui, é do cirurgião, grau de participação 00. Se esse procedimento aqui dá direito a um auxílio, eu tenho que fazer uma guia para o cirurgião, uma guia para o auxílio. Se esse procedimento dá direito a dois auxílios, tem que fazer uma guia para o cirurgião, uma guia para o primeiro auxílio, uma guia para o segundo auxílio. Se houve cobrança de instrumentação, tem que fazer uma guia para a instrumentação também. Se teve também cobrança de anestesista, se cabe cobrança do anestesista, eu também tenho que fazer uma guia para o anestesista. Certo? Vamos lá. Aqui. A gente também tem na guia via de acesso e técnica utilizada. Está aqui no cantinho. Via de acesso e técnica utilizada. A via de acesso vai influenciar diretamente no valor dos procedimentos. Se é via única, se foi pela mesma via, como a gente aprendeu lá na CBHPM, na AMB, que existe escalonamento da cobrança, se é a mesma via, se é via de acesso, se é via de acesso diferente. Se o primeiro procedimento é 100% e o segundo é pela mesma via, o segundo vai ser 50%. Se for por diferentes vias, vai ser 70%. A gente aprendeu isso. Então, isso também se aplica na guia, na hora de preencher a guia. A gente também tem a técnica utilizada, né? Se foi a técnica convencional, se foi cirurgia por vídeo e se foi uma cirurgia robótica. Então, tem a tabela 48 de técnica utilizada e a tabela 61 de via de acesso. E também o grau de participação, como a gente estava falando, né? No procedimento cirúrgico, a gente tem a participação de muitos profissionais. E esses profissionais precisam, geralmente é cobrado uma guia para cada profissional. E o grau de participação é a tabela 35 da TUS. A gente tem aqui todos os graus de participação, até 13 intensivista. E por regra geral, como a gente já tinha falado, a equipe médica a gente preenche uma guia de honorário para cada profissional. Mas tem algumas operadoras, eu já vi, já passei por isso, que solicita a cobrança de todos os profissionais na mesma guia. E aí, quando isso acontece, a gente tem que cobrar, colocar ali o procedimento várias vezes lá embaixo, o nome de cada profissional, como a gente está vendo aqui. É o mesmo procedimento, correção de cardiopatia congênita, revascularização. É o mesmo procedimento várias vezes, porque essa operadora que solicitou que a gente cobrasse todos os profissionais na mesma guia, quando acontece isso, de todos os profissionais estar na mesma guia, a via de acesso é sempre mesma, tá? Porque não tem escalonamento de via de acesso aqui. Cada linha referente a um profissional. Se fosse vários procedimentos, procedimentos diferentes, aí sim, mas como são profissionais diferentes, por exemplo, essa primeira linha aqui está relacionada a essa primeira linha. Esse primeiro auxílio está relacionado à segunda linha, tanto que os valores são diferentes. O primeiro valor é maior, o segundo é 30% do primeiro, porque é primeiro auxílio, o terceiro é 20% do primeiro, porque é segundo auxílio, e o terceiro é 10% do primeiro, porque é instrumentação cirúrgica. Aqui, no caso que a gente está falando de instrumentação cirúrgica, acho que para todo mundo, né? É 10% do valor do cirurgião. Então, a gente tem aqui, ó, cada linha, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, cada linha representando um procedimento, porque para cada procedimento existe um profissional que está aqui ligado a esse procedimento. Então, o que a gente tem que fazer é prestar atenção também nas regras das operadoras de saúde, o que elas querem. A gente tem outros profissionais também que podem participar da equipe, que é o anestesista e o auxiliar de anestesista, né? A cobrança desses profissionais de anestesista e auxiliar de anestesista geralmente, né, é um acordo entre o profissional e o paciente, né? Que cobra por fora. Mas, como a gente já tem visto muito aí, as operadoras estão isentando o paciente de qualquer custo, né? É aquela assistência total. E aí, o que que acontece? Nessa assistência total ao paciente, a gente tem que cobrar o honorário do anestesista na guia TIS. E aí, se a gente tiver que cobrar, tem que fazer uma guia para esse anestesista, tá? Se ele tiver auxiliar de anestesista, também tem que botar uma guia para esse auxiliar de anestesista, certo? E a gente também tem aqui a cobrança de procedimento de visita hospitalar, né? Às vezes o paciente ficou internado e o médico ficou fazendo visita, né? Aparecer lá. É que é, a gente tem que cobrar o paciente está internado, lembra que procedimentos, né, a guia de honorários é para pacientes internados, é na guia de honorários, e o grau de participação é 12, clínico, tá? E aí tem que se obedecer a regra da tabela contratada e etc. Certo, pessoal? Então, a gente tem que prestar atenção em todos esses itens para a gente fazer uma cobrança correta, uma cobrança assertiva, uma cobrança que venha trazer benefícios para o credenciado, sim, para a gente, sempre, tá? Mas também para o... Mas também para a operadora de saúde, né? Lembra que a gente tem que fazer uma cobrança sem desperdícios, sem erros, né? Música 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 Obrigado.